Olá meus amigos, meus amigos, meus seguidores. Muita dificuldade as pessoas têm de dar um nó em uma gravata, né? Mas eu vou dar um nó aqui, assim que você vai aprender, tá certo? Sem dificuldade nenhuma. Olha só como eu faço, tá bem? Aqui, tá vendo? Aqui você virou aqui, primeira, não é isso? Tá vendo aqui? Com essa parte daqui, essa parte que você vai jogar aqui dentro, tá certo? Jogou, é isso? E essa parte aqui, você vai virar só, simplesmente, ó, coloco aqui dentro, a parte da gravata, e você tá com o nó da gravata pronto pra usar, né? Menos de um minuto, você faz o nó da gravata, ela fica assim, olha aí, tá vendo? O nó da gravata tranquilo. Espero que você se sinta bem, tá? Se você puder ajudar, eu vou estar ajudando, né? Quem já tem o tempo, as pessoas que tem no canal, precisa de algo diferente. Um abraço a todos e um bom domingo, hein?